E a aula de hoje é sobre como precificar o seu lettering, quais são as suas maiores dificuldades com lettering. A gente vai tentar resolver isso hoje. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Dani, junto com o Rafa aqui no Nalosa. A gente tem o nosso estúdio de lettering, que é o Nalosa, e a gente também ajuda pessoas comuns, sem dom, sem criatividade, pessoas comuns a aprenderem e a viverem de lettering. E, claro, transformarem suas vidas trabalhando com propósito, com algo que goste e ganhando dinheiro com a sua própria arte. Eu perguntei pra vocês, e aliás, que foi muito legal, quero até falar sobre isso, muito legal, que eu cheguei pra vocês lá no Instagram e perguntei, falei, eu quero fazer uma live sobre o maior desafio dos amantes do lettering. Quem são os amantes do lettering? É você que acompanha a gente aqui em qualquer rede social, mas tá sempre acompanhando a gente. Então, eu perguntei pros amantes do lettering qual o seu maior desafio. Fiz primeiro uma enquete, é um desafio técnico, ou seja, da técnica do lettering mesmo, ou é um desafio profissional? E a galera votou, muito massa. Segundo a votação, na verdade, eu abri caixinha de pergunta e falei, então tá, coloca aqui pra mim o seu maior desafio com lettering, na técnica. Aí a galera colocou. Depois eu perguntei, qual o seu maior desafio com lettering no profissional? Aí a galera colocou. Depois eu ainda perguntei se tinha algum desafio que não era nem técnico, nem profissional, a galera também comentou, achei muito massa, porque teve assuntos lá que eu nem imaginava, né? Falta de apoio, saída, inércia, enfim. Foi muito bom, inclusive vai ter vários temas de lives que vão sair dessa caixinha de perguntas lá que eu coloquei no stories, se você quiser ainda dá tempo de você ir lá colocar esse tema também. E aí, beleza, quando? Aí eu fiz uma votação dos maiores temas, então a gente criou lá e teve os maiores temas que foi de dificuldade. Traço, ou seja, como ter um traço firme, como melhorar meu traço, isso era um problema técnico. Problema profissional, como precificar. E o outro problema que tava lá, que era como acreditar em si mesmo. Então, esses três temas eu coloquei pra votação, porque eu queria fazer a live do maior desafio. E aí, a galera, maior votação foi pra precificação. E eu tinha certeza que essa precificação ia ganhar, porque não é de hoje que a gente ensina a letra, e esse sempre vai ser que a gente compartilhe o nosso conhecimento aqui na internet. E a grande maioria das vezes é como precificar a nossa arte. Então, esse é o tema da live de hoje. A gente vai falar de algumas dificuldades e a gente também vai dar algumas soluções pra você começar a precificar a sua arte ou melhorar o preço da sua arte, o valor da sua arte. Isso vai ser muito importante, tá? Bom, como precificar a nossa arte? Parece que quando a gente recebe essa dúvida, eu acho que lá na cabeça da pessoa que tá perguntando, nada mais é do que fazer um cálculo, seguir um passo a passo que vai dar um número. Alguém pensa isso? Que é só seguir um passo a passo que vai dar um número? Se você tem um passo a passo, se você tem uma metodologia, se você tem realmente lições, né, dicas de como precificar a sua arte, com certeza você já vai ficar mais seguro, mais segura, de sim, de encontrar um valor, de encontrar um preço, um número pra sua arte, pro seu lettering, tá? Inclusive, nessa live aqui, eu vou falar de três dicas práticas de precificação do lettering, tá? Vou falar nessa live três dicas práticas pra você começar a precificar o seu lettering. Antes disso, antes da gente falar de precificação, nada vai adiantar eu falar pra você essas dicas se a gente não ajustar um negócio que parece que é um negocinho, parece que é uma balela, parece que é uma besteira, só que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida, não só pro lettering, mas pra tudo da sua vida, tá? E que muitas vezes a gente esquece, a gente deixa passar, tá? Que é um ajuste de mentalidade. Ajuste de mentalidade. Por quê? Porque quando tudo que acontece na nossa vida, tudo, 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 ou tudo que vai acontecer, vão ser desafios que se a gente não tiver a nossa cabeça ajustada, a gente vai acabar se frustrando, a gente vai acabar desistindo. Eu sei porque eu já passei por isso. E quando eu comecei a perceber que era tudo coisa da minha cabeça, e quando eu comecei a ajustar as coisas da minha cabeça, as coisas começaram a fluir, tá? Então é, antes de mais nada, antes de passar as dicas práticas pra você nessa live, eu quero passar o que a gente precisa fazer pra realmente entender o valor do nosso trabalho, pra depois a gente precificar, tá? Então, a grande maioria das vezes, o que vai acontecer? Se eu te passar, por exemplo, se você aprender a precificar a sua arte com o passo a passo, com números, com cálculos, o que vai acontecer? Você vai encontrar um número, não vai? Você vai encontrar um número. Só que, este número não vai adiantar de nada se, por exemplo, você compartilhar, sei lá, com o seu marido, com o seu namorado, com o seu noivo, você compartilhar com ele e falar, ó, fulano, olha só, cheguei num preço pra minha arte, pô, pô, tô pensando em vender esse quadrinho aqui por 80 reais. E aí, o seu marido falar assim pra você, 80 reais? Tá louca? Isso é muito caro, ninguém vai querer comprar. O que vai acontecer? Eu tô dando um exemplo, mas qualquer pessoa que chegar pra você e falar isso, o que vai acontecer? Você vai acabar se desmotivando, você vai acabar desanimando, você vai acabar se frustrando, e pode ser até que você desista de colocar venda. Só que, o que acontece? A pessoa que tá te falando isso, falando que ninguém vai comprar, falando que tá caro, o que que ela sabe, né? Pode ser que ela saiba muito, sabe a pouco, a gente não sabe, mas independente do que os outros acham, o que que você acha? O que que a sua cabeça tá... O quanto tá preparado a sua cabeça pra enxergar realmente o valor do seu trabalho? O quão confiante você está? O quanto de mentalidade ajustada você está? Pra entender que aquilo é uma opinião daquela pessoa, e que você sabe mais porque você estuda, porque você que faz, porque você que sabe o trabalho que dá, porque você que sabe o quanto você se dedica, porque você que sabe o quanto você gosta de fazer, e se você gosta de fazer, isso tem que ser valorizado. Então, vão existir diversos desafios no nosso caminho de artista de letra. Vão ter pessoas falando que tá caro, e pessoas até próximas que não querem o seu mal, mas pessoas próximas que não sabem muito. Vão ter pessoas que vão falar pra você que tá muito caro, e aí você vai achar que o problema é seu, que o problema é da sua arte, que o problema tá... porque você tá começando agora. Você, você eu digo, né, nós que, quando a gente tá no começo, quando a gente tá no início de alguma coisa, a gente sempre acha que a gente tem que cobrar mais barato, porque, ah, eu tô só no começo, não vou cobrar tão caro que nem tá o fulano. E pode ser que isso até faça um sentido pra você, mas isso é o quê? É a sua cabeça falando pra você que você não pode ainda. É a nossa mente, é aquele diabinho, sabe, que vem aqui e fala assim, ah, não, fulana, você não é tão boa o suficiente ainda no letra pra cobrar isso. E aí o que vai fazer? Você se desvaloriza, você se desmotiva. Nesse meio do caminho, se você soubesse só um número, né, se você encontrar os seus cálculos, nesse meio do caminho, além do marido que fala pra você que tá caro demais, além de você achar que tá caro demais porque você tá começando, tem aquela... tem aquela... aquele problema também que a gente fala, né, que... e que é muito engraçado quando eu ouço isso, vamos ver se vocês concordam comigo. Ah, 80 reais num quadro? Não, na minha cidade ninguém compra. Quando a gente fala isso, na minha cidade ninguém compra, óbvio que a gente sabe que você não ofereceu pra todo mundo na sua cidade, pra todo mundo mesmo, sabendo que ninguém compra aí na sua cidade. Você não chegou a oferecer pra sua cidade inteira, seja ela de uma cidade pequena, seja ela uma cidade grande, você não ofereceu pra todo mundo. Então, é óbvio que a gente não... não... não sabe, tá? Mas vamos dizer que você ache que na sua cidade ninguém compra. Isso, na maioria das vezes, nada mais é do que você achando que ninguém compra. E por que que você acha que ninguém compra? porque você mesmo ainda não entendeu o valor do seu letre, o valor da sua arte. É mais do que uma vozinha da nossa cabeça falando, na sociedade ninguém vai comprar isso. Então, antes da gente falar de dicas práticas, a gente precisa entender realmente que o ajuste de mentalidade é importante porque nesse meio do caminho vão existir muitos desafios que vão querer que você desista e se você não tiver com a mentalidade forte, com a mente forte, entendendo realmente qual é o valor que tem o seu trabalho para a sua vida, nenhum cálculo, nenhum número vai adiantar. Então, a gente precisa entender realmente antes o valor verdadeiro que aquele trabalho, que aquele... que aquele... que aquele... que o seu trabalho mesmo tem na sua vida. E não é só a quantidade de horas que você utiliza para fazer aquele trabalho. E não é só o quanto você gosta de fazer e o quanto você investiu. Mas o que esse trabalho representa na sua vida? O que o lettering representa para você? Coloca aqui nos comentários. Fazer o lettering, o que ele representa para você? Ele representa você ter um trabalho que você está perto da sua família e da sua filha e do seu filho? Ele representa ter um trabalho que vai permitir você ter um dia a dia mais prazeroso, mais gostoso? Trabalhar com o que gosta e ser remunerada por isso? Ele vai permitir que você tenha um momento de desestressar, de relaxamento? Tudo isso que eu estou falando, o quanto tudo isso tem valor pra você? Qual o valor de tudo isso pra você? É gigantesco, não é? É gigantesco você ter um trabalho que você gosta. Pra mim, ter um trabalho que eu gosto é uma das coisas mais importantes da minha vida. Pra você, trabalhar perto do seu filho e da sua filha deve ser uma das coisas mais importantes da sua vida. Pra você que está aí conseguindo reduzir sua ansiedade deve ser uma das coisas mais valiosas da sua vida. E por que que esse valor a gente entende? Então, ó, a gente está começando a entender o valor do nosso trabalho. A gente está começando a entender. E por que que se na hora da gente repassar a nossa arte pra alguém a gente desvaloriza? Por que será? Vocês já pararam pra pensar nisso? Eu acho que a gente faz isso porque a gente realmente tem medo. Tem insegurança. Medo do que os outros vão achar. Medo de que o cliente não queira fechar. Medo de não saber se está cobrando muito caro ou se está cobrando muito barato. Insegurança. Insegurança na própria arte e não saber se aquela arte vale aquilo tudo. Mas isso tudo são dúvidas da nossa cabeça que acaba fazendo o quê? Fazer a gente não entender realmente o valor da nossa arte. paz, liberdade, prazer, paz de espírito. Representa a liberdade pra criar, me expressar, trabalhar de onde eu quiser. E o quanto isso representa pra você na sua vida? A gente tem que pensar que quando a gente a gente tem um negócio de tipo pô se me faz bem se eu sei fazer eu posso cobrar barato. Ah, porque é só um quadrinho é o contrário, né? A gente faz a gente faz o caminho inverso. Ah, se é só um se é só um quadrinho eu sei fazer eu faço rápido eu vou cobrar baratinho eu vou cobrar menos então. Não, é o contrário aí que você tem que cobrar mais caro. E tem uma coisa que é muito doida na nossa vida também. Quando a gente fala em precificação, gente a gente tá falando o quê? A gente tá falando de dinheiro. E tudo que envolve dinheiro gente é difícil. Dinheiro é tabu, né? Vocês concordam que dinheiro é tabu? Primeiro por quê? Que dinheiro é tabu? Porque primeiro que é falar que falar que sei lá ninguém fala quanto que a gente quanto que ganha no Brasil ninguém fica falando salário pras pessoas. Por quê? Porque não existe isso é uma crença que a gente tem aqui não vou falar de outras coisas que eu não sei mas é uma crença que a gente tem que a gente tem dificuldade de falar de dinheiro. quando a pessoa às vezes ganha muito dinheiro ela fica intimidada de falar que tá ganhando muito dinheiro. A pessoa que não ganha muito dinheiro às vezes ela fala pra ela mesmo que ah não eu prefiro eu prefiro não ganhar dinheiro porque tem pessoas que estão passando fome enfim o que eu tô querendo dizer é que existem diversas crenças relacionadas ao dinheiro e essas crenças estão todas na nossa cabeça porque a gente vem desde a nossa infância de várias coisas que os nossos pais falaram pra gente que a gente vai guardando na nossa cabeça e quando a gente vê quando a gente quer cobrar alguma coisa cara quando a gente quer cobrar pelo nosso trabalho parece que a gente tá roubando parece que é errado e não e tem que ser ao contrário então antes de mais nada antes de a gente falar de número a gente tem que entender o valor do nosso trabalho a gente entender o que o dinheiro pode trazer pra gente e quando a gente quando eu falo o que o dinheiro pode trazer pra gente é exatamente isso que vocês falaram aqui nos comentários é poder trabalhar perto da sua família é poder trabalhar da sua casa é poder trabalhar com o que você gosta é poder trabalhar com criatividade é poder realizar seus sonhos é poder realizar seus planos porque todos nós aqui temos desejos temos sonhos todo mundo aqui e sejam desejos desejos materiais sejam desejos que não são materiais ajudar a sua mãe por exemplo que você precisa ajudar ela com alguma coisa proporcionar uma escola melhor pro seu filho então tudo isso tudo isso são desejos são sonhos que a gente tem e que a gente precisa realizar e o que faz a gente realizar os nossos sonhos os nossos desejos que tangibiliza os nossos sonhos é o dinheiro então tudo que a gente está falando é relacionado ao dinheiro a precificação é relacionado ao dinheiro e quando a gente tem na nossa cabeça crenças quando a gente tem experiências na nossa vida todo mundo tem experiências diferentes essas experiências vão dizer que ai mas isso é muito caro pra um isso é muito barato pra outro isso é muito barato pra um isso é muito caro pra outro então antes de mais nada a gente entender o que é importante pra gente tá antes de qualquer valor a gente tem que entender qual que é o valor do nosso trabalho pra gente antes então e eu quero que a gente que essa live precisa pra gente entender que a gente tem que ter a mentalidade forte a cabeça forte pra que a gente não é não cai nas armadilhas que vão acontecer ao longo da nossa jornada de artista de letra tá é outra coisa né que eu sei que acontece porque já aconteceu comigo é aquela questão de tipo no começo né eu lembro que no começo teve uma situação quando a gente começou no letra teve uma situação que logo quando o Rafa começou a gente tinha dúvida acho que foi um acho que a pessoa pediu um orçamento pra gente de um éterim numa porta atrás de uma porta e eu lembro que o Rafa falou quanto que ele queria cobrar e tava bem no começo bem no começo a arte era a seguinte era uma porta então pensa numa porta né 2 e 10 de altura uns 80 de largura e eu lembro que o Rafa falou assim é baseado obviamente em no que a gente já tinha vivido como arquitetos né porque antes se você tá aqui não sabe antes da gente ser artista de elétrica até 2014 a gente era arquiteto a gente tinha o nosso próprio escritório então a gente tinha algumas noções de metragem quadrada né de quanto que a pessoa poderia pagar por uma metragem quadrada numa porta e tal mas não de letra de revestimento de outras coisas baseado nisso o Rafa falou assim Dani eu tô pensando em cobrar mil reais nessa porta e aí eu falei na época mil reais mas eu será tô achando que não tinha referência nenhuma né gente não tinha referência nenhuma falei será Rafa eu acho que que tá caro só que ele foi lá e cobrou porque ele tinha o embasamento que eu não tinha porque eu não trabalhava com ele ainda na época e aí ele foi lá cobrou os mil reais e a cliente aceitou os mil reais porque ele sabia que aquilo valia ele já tinha calculado aquilo calculado os custos ele já tinha colocado o valor do trabalho dele e ele conseguiu o que? também gerar valor pra pessoa e a gente vai falar sobre tudo isso nessa live então só que eu não eu não sabia eu não tava dentro do negócio eu não tinha ideia quanto que aquilo ia custar pra ele quanto que aquilo ia dar trabalho pra ele isso lá em 2014 você já imaginou se o Rafa tivesse me ouvido? ele teria cobrado mais barato e ele a gente não sabe se a pessoa teria fechado ou não mas ele teria cobrado mais barato falando um pouco ainda desse negócio de gerar valor e de precificação de preço a gente tava conversando hoje de manhã e é muito engraçado a gente pediu um orçamento pra um determinado serviço esses dias e eu vou deixar pra falar isso no final da live pra vocês entenderem mas me lembra porque essa é uma história muito bacana que vai fazer vocês entenderem mas é isso antes de mais nada a gente entender que o quanto o seu trabalho representa na sua vida qual o valor do seu trabalho depois disso a gente vai entender um pouco mais sobre valorização e sobre preço porque afinal aqui tanto na escola de letra enquanto no na lousa nas lives que a gente faz nos conteúdos que a gente traz aqui pra vocês a gente quer o que? a gente quer que vocês valorizem a própria arte enxerguem valor na própria arte por quê? porque o mercado artístico valorizado ou seja quanto mais pessoas entenderem que a arte é sim uma a arte do letra é sim um trabalho valorizado mais valorizado o mercado como um todo fica então a gente quer que cada vez mais você saiba cobrar pelo seu trabalho valorizar a sua arte deixar de de achar que é uma artezinha mostrar para os outros ao seu redor que a sua arte tem valor que o seu trabalho tem valor e quando a gente faz isso cada artista de letra é responsável para o seu ciclo de pessoas e pensa que se todo mundo consegue compartilhar o valor do seu trabalho para o ciclo de pessoas mais pessoas vão enxergar valor na arte e mais valorizado o mercado fica então essa é a nossa grande causa aqui é fazer com que você entenda sim que a sua arte tem valor e que você que você pode cobrar pela sua arte eu quero que vocês sejam artistas de letra e valorizados que trabalham com satisfação com propósito com que gostam e ganham dinheiro com isso afinal a gente ganhar dinheiro faz a gente o que? Continuar fazendo o que a gente sabe fazer então quando você ganha dinheiro com a sua arte você é capaz de continuar fazendo o seu trabalho para os outros e claro melhorando o seu trabalho tá? vamos lá antes de de mais nada a primeira coisa que eu vou colocar o que eu trouxe aqui para essa live com vocês gente é que é o que o que a gente fez lá no início do Nalosa lá no início do Nalosa o que a gente fez para encontrar o nosso preço e o nosso valor tá? eu vou compartilhar o que o que passava pela nossa cabeça e o que fez a gente chegar até aqui então eu espero que você entenda realmente tudo que eu vou trazer aqui para vocês eu tô vendo um monte de comentário tá muito legal ver os comentários de vocês e depois eu vou no final da live eu vou ver esses comentários tá? vão colocando aí as dúvidas de vocês vão colocando aí os pensamentos de vocês que eu vou olhar então tá então a primeira coisa que eu entendi é que a gente precisa fazer entender é entrar na cabeça a gente sempre tem que pensar como é que o cliente pensa a gente sempre tem que colocar no 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 lugar do nosso cliente a gente sempre tem que pensar como é que você aí do outro lado agiria se você fosse um cliente de letra essa é a primeira coisa o que você gostaria de ver quando você pedisse um orçamento para alguém escreve aí no papel o que você gostaria de ver quando você pedisse um orçamento para alguém é só o preço que você gostaria de ver é só um número não né eu já falo não porque o porque o eu tenho certeza que você não gostaria de ver só um preço um valor você quer ver também todo o resto né todo o que como é que a pessoa chegou naquele número o que que aquela pessoa sabe fazer que fotos que imagens que pode ilustrar o trabalho daquela pessoa para eu realmente entender que aquele número é justificado e quando a gente quando eu falo o que que mais que você quer entender além do número além do preço é porque todo o resto é o valor então por que que eu tô dizendo isso aí agora que eu vou contar a história de hoje de manhã que o Rafa a gente tava conversando a gente pediu um orçamento de um serviço que a gente precisa e a pessoa ela passou um orçamento pra gente dois mil reais esse é o valor do serviço dois mil reais e quando a gente perguntou o valor pra ela simplesmente ela falou dois mil reais esse é o valor do meu trabalho do preço do meu trabalho e pronto escrito na conversa do whatsapp e quando a gente recebeu esse número quando a gente recebeu esse preço a gente ficou pensativo ué mas será que eu vou pagar e assim eu não tô falando que isso é um número caro ou que isso é um número barato eu não vou nem falar o serviço pra vocês porque eu não quero que isso entre em comparação mas eu não sei se isso é caro ou se isso é barato a questão é a pessoa que me passou esse número não me passou valor a pessoa que me passou esse número não me passou o valor antes que justificasse então quero ver se vocês colocaram aqui nos comentários se antes do número se você fosse um cliente de letra o que você gostaria de ver se vocês colocaram aqui no comentário o que você gostaria de ver foto foto é uma coisa que você gostaria de ver foto do trabalho de letra essa pessoa que passou orçamento pra gente eu também gostaria de ver foto do trabalho dela pra entender o que ela sabe fazer outra coisa que eu gostaria de ver nesse orçamento que me passaram pra eu realmente enxergar valor é algumas especificações por exemplo horas por exemplo no nosso caso aqui de letra medidas prazo processo né etapas do trabalho quando você amarra um número com essas informações você começa o que a gerar valor então nesse orçamento que a gente recebeu hoje faltou amarrar com o valor dela faltou amarrar com o processo dela tá então pensa nisso pensa nisso antes de mais nada entender se você fosse um cliente o que você gostaria de saber antes de ver só um número e essas informações que você escrever aí no papel vão ser as informações que você vai começar junto com o preço tá então antes de mais nada eu recomendo que você aí como artista de letra aí na sua cidade na sua região no seu país é que você comece a entender que você precisa fazer uma pesquisa de produtos semelhantes pesquisa de produtos semelhantes pra você começar a encontrar o número agora eu tô falando de preço agora eu tô falando de preço não tô mais falando de valor não tá então antes de mais nada você precisa entender que você precisa entender que um dos passos pra você começar a encontrar a precificação do seu trabalho é a pesquisa de produtos semelhantes produtos que você que a pessoa compare então se você é um consumidor de letra e você quer fazer por exemplo um letra na parede que outro produto que a pessoa vai procurar pra substituir o seu letra que outro produto coloca aqui nos comentários que a gente pode encontrar essa comparação se você se a pessoa tá te pedindo um orçamento de quadro de maternidade que outro quadro de maternidade existe que a pessoa que tá comprando querendo comprar de você pode pesquisar porque que esse foi o primeiro passo que eu e o Rafa a gente começou a entender lá no início do Na Lousa que fez a gente começar a entender qual que poderia ser o nosso preço tá porque quando a gente era arquiteto a gente sabia que por exemplo uma pessoa na cozinha dela se ela tem uma cozinha e ela tem lá um trecho da cozinha dela de um metro de altura por dois de largura que fica ali perto da pensa começa a imaginar uma cozinha aí na sua cabeça lá naquela cozinha tem lá uma mesa onde as pessoas tomam café e tem um trecho da parede que tem dois metros de largura por um de largura de altura tô pensando nisso agora tá aquela pessoa ela tem algumas opções na vida dela pra colocar naquele trecho ela tem a opção de colocar um azulejo decorativo ela tem a opção de colocar uma tinta especial ela tem a opção de colocar um papel de parede ela tem a opção de colocar um monte de quadros pra ficar bem bonitinho ela tem a opção de colocar um adesivo tudo isso são opções que podem ser colocadas nessa parede e ela tem a opção de ter uma arte com um letre certo? tudo isso são substituições de um letre vamos dizer e aí quando a minha cabeça quando eu sabia que se eu pegasse um azulejo que um metro quadrado fosse por exemplo sei lá tô chutando faz muito tempo que eu não tô no mercado mas eu sabia naquela época que se a pessoa quisesse comprar um azulejo decorativo ela ia gastar um metro quadrado cem reais num metro quadrado só de material mais rejunte mais a argamassa lá a cola pra colocar esse azulejo e mais o pedreiro pra colocar o azulejo tudo isso sei lá dá um valor vamos dizer tudo isso ia dar um valor de 700 reais naquele trecho eu tô chutando números tá gente mas vamos dizer que o pedreiro o azulejo o rejunte a argamassa ia custar uns 700 reais por que que o meu trabalho com letrem não pode custar mil reais meu trabalho com letrem é uma arte feita à mão é uma decoração é algo personalizado algo único que vai tá contando história da pessoa que ela vai tá podendo escolher a frase vai tá podendo colocar algum desenho que represente ela a família dela o cachorro dela que ela não encontra em lugar nenhum em nenhuma loja de revestimento que ela não encontra em nenhum em nenhum site de adesivo que ela não encontra em nenhum mostruário de papel de parede algo que é só dela por que que a minha arte com letrem não pode custar mais que isso obviamente eu não tô quando eu falo pra vocês pesquisarem produtos semelhantes eu não tô falando porque esses produtos semelhantes é que vai dar o seu preço eu tô falando isso pra você porque quando você encontrar produtos semelhantes que são mais caros do que você tava pensando você vai começar a destravar na sua cabeça que a sua arte vale sim quando você for por exemplo numa gráfica da sua cidade e orçar quanto que custa um adesivo de um tamanho sei lá dois por um que aquele adesivo aplicado custa quinhentos reais você vai entender que a sua arte com letrem tem que valer muito mais que isso então quando eu falo pra vocês fazerem pesquisas de produtos semelhantes é exatamente pra destravar aí na sua cabeça o valor que tem a sua arte quando eu falo pra vocês pesquisarem quanto que irem irem em lojas de departamento lojas de decoração aí na cidade de vocês e pesquisar quanto que custam quadros quadros prontos com molduras com artes que são feitas no computador em grande escala repetidamente e quanto que custa isso nessas lojas eu fui esses dias vocês viram quem acompanha a gente aqui nos stories vocês viram que eu fui na Leroy Merlin e mostrei pra vocês quanto que custa um quadro de um quadro impresso e por que que a gente cobra menos que um quadro impresso por que eu me pergunto por que a gente não não acredita que a nossa arte tem valor e a gente e o primeiro passo pra gente precificar o nosso trabalho é entender a diferença de valor e preço é entender o valor da sua arte porque um pode se eu te falar que você se eu te der um cálculo e que você achar que 99 reais custa um quadro de letra você aí vai estar pensando ninguém vai pagar isso aqui mas tá tudo aí na sua cabeça tá aí tudo na sua mente são sabotadores internos são aqueles diabinhos falando pra você que não que ninguém vai pagar então você tá entendendo por que que o ajuste é tão importante na nossa cabeça se você tá entendendo comenta nos coloca aqui nos comentários um um deixa eu ver o que que você vai comentar se você tá entendendo o que eu tô falando você vai comentar com o coração mais fácil que isso impossível então pesquisa aí na sua cidade pesquisa aí na sua cidade se alguém tem dúvida em relação a pesquisa de produtos semelhantes coloca aqui que eu já já vou responder tá outra outra coisa que você deve fazer pra começar a precificar sua arte seus custos obviamente seus custos estão pagando né estão detalhados isso é muito óbvio né gente mas não posso falar que é tão óbvio porque eu sei que muitas pessoas não não colocam os gastos dela no papel pelo menos e por que que eu tô falando isso porque eu vejo muitas pessoas muitas pessoas é por exemplo Dani Rafa eu vendo meu trabalho por 20 reais tem uma aluna nossa na escola de letrem que antes de entrar na escola de letrem ela falou que vendia o trabalho dela por 20 reais e hoje ela conta que tipo que loucura 20 reais não pagava nem os materiais ela fala só que isso acontece mais do que a gente imagina é às vezes por isso que eu tô falando é tão básico isso falar que você tem que colocar os seus materiais os seus custos quanto que você tá gastando de caneta quanto que você tá gastando de madeira quanto que você tá gastando até de luz quanto você tá gastando né se você tiver em um ateliê ou se você tá na sua casa qual é a porcentagem que o trabalho que a luz tem pra você no trabalho quanto que você tá gastando com é transporte pra você comprar o seu material tudo isso tem que tá assim detalhado porque senão você vai tá pagando pra você trabalhar então parece que é óbvio mas não é tá gente e os seus custos eles também não são o seu orçamento porque a gente quando a gente fala de arte quando a gente fala de letra e a gente tá falando de que a gente tá falando de algo que é intangível e que se a gente não souber passar o valor os outros não vão enxergar valor porque pensa comigo isso aqui é uma vela tá ela já acabou porque ela tava acesa mas isso aqui é uma vela é eu consigo enxergar essa vela e eu consigo se eu comprar por exemplo vou começar a vender vela eu consigo comprar por exemplo 10 velas vamos ver e coloco o meu adesivo aqui e essa vela custou 10 reais é muito simples eu pegar e vender essa vela por 30 né é muito simples eu comprar por exemplo 10 garrafas d'água pra vender e colocar 10 garrafas d'água por 1 real e colocar a venda por 3 é muito simples eu por exemplo começar a vender bijuteria e comprar no atacado 10 brincos que custam 20 reais e vender ele por 40 por quê? porque a gente porque a gente não tá falando de arte a gente não tá falando do que você tá fazendo a gente no letrem sim e aí só que e essa é a parte mais valiosa no letrem no nosso trabalho na nossa arte no trabalho artístico não é valioso o que é valioso não é o material que você usa não é o MDF não é a moldura não é a caneta não é a bolinha de natal não é a flâmula não é a caneca não é nada disso o mais valioso o mais valioso é a sua arte então quando você vai fazer uma parede o que a gente gasta numa parede? a gente gasta 2, 3 3 marcadores permanentes só 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 que pra fazer essa parede o quanto vale? quem sabe fazer uma parede aí? sabe que é difícil fazer, né? se a pessoa tá te contratando ela não sabe fazer então a arte ela é muito mais valiosa então o mínimo que você tem que fazer é entender os seus custos e depois colocar o valor da sua arte tá? eu vou passar aqui já o que você pode fazer mas é porque isso é muito básico tá? e vamos lá anota aí o que a gente aqui no Nalosa considera boa tô vendo um monte de coração o que a gente aqui no Nalosa considera pra entender o valor da nossa arte anota aí agora no papel pra você começar a entender também tá? antes de mais nada eu entendo de medidas eu quero saber altura e largura tá? pode ser de quadro pode ser de parede pode ser de cavalete antes de mais nada eu gosto de entender a metragem e as medidas elas servem pra você ter ideia do formato tá? além de você começar a entender que material que você vai usar então quando eu vou perguntar pra um cliente o que que eu preciso quando ele me pede um orçamento a primeira coisa que eu pergunto é medida tá? outra coisa que você tem que sim entender é a complexidade da arte porque a gente tá falando aqui de a gente tá falando aqui de produtos personalizados a gente não vai entrar muito em produto de coisas a pronta entrega porque isso tem realmente uma precificação diferente mas quando a gente fala de arte arte personalizada a gente tem que entender a complexidade da arte porque por exemplo se um cliente pede pra você fazer uma parede no restaurante dele e ele passa ele só fala assim Dani eu quero um orçamento pra essa parede aqui e ela mede dois por três faz pra mim e aí eu caio na besteira faço um orçamento pra ela só que ela além de me pedir aí eu fecho passo um valor só que aí é quando eu vejo a quantidade a complexidade a quantidade de palavras a quantidade de elementos que ele quer na arte é gigantesca porque ele quer um menu e ele quer todos os itens do menu do cardápio dele ou então é ao contrário ele só quer uma frase e aí você concorda comigo que a complexidade de fazer uma frase é muito diferente é muito menor do que lealtar um menu inteiro de um restaurante então é importante você entender a complexidade dessa arte e a mesma coisa funciona por exemplo um quadro a gente já fez quadros com um único nome e a gente já fez quadros que a pessoa queria dez frases que eram os dez mandamentos da casa dele então a complexidade da arte é importante também e você pode perguntar tranquilamente isso pro seu cliente tá mesma coisa Dani mas se for uma caneca mesma coisa o que essa pessoa quer que você personalize na caneca e isso você precisa entender porque isso vai te dar diretriz se você pode fazer ou não tá o tempo de trabalho também é importante o tempo que você leva pra fazer e é claro que esse tempo ele vai variar de acordo com a experiência que você tem se você só que isso vai variar de acordo com a experiência que você tem porque eu sei que muitas pessoas falam nossa mas eu tô começando eu levo muito tempo gente obviamente que lá em 2015 o Rafa demorava muito mais pra fazer um trabalho do que ele leva hoje só que o valor ele aumentou mas não é que lá atrás ele cobrava muito barato e agora ele cobra muito caro porque ele faz muito mais rápido não não tem nada a ver tá então assim não ele a quantidade de tempo ela é importante você saber quanto tempo você leva mas ela não é ela não é decisiva pro teu preço se você faz uma coisa rápida não é que você faz rápido que você vai cobrar barato tá ou não é que você faz demorado que você vai cobrar muito caro outra coisa que é super importante é você entender aí sim o material já falei pra você obviamente se você tem se você vai fazer no material se você vai utilizar um material mais caro se você vai utilizar um material mais barato se você se você vai utilizar três quatro canetas se você vai utilizar uma só se você vai utilizar muitas cores ou se você vai utilizar uma só se você vai precisar comprar tintas pincéis ou se você não vai precisar se você vai fazer com giz ou se você não vai fazer Mas lembrando, tenha em mente que mais importante do que material é o seu trabalho. Inclusive, aqui no Na Lousa, a gente não faz diferença de preço para paredes com giz ou preço para paredes com caneta permanente. Muitas pessoas perguntam para a gente porque sabem que uma caixinha de giz custa R$5,00 e uma caixinha permanente custa R$20,00, R$20,00, R$30,00. E aí, tipo, olha isso! Eu dou até risada porque para mim não faz sentido nenhum. Tipo assim, uma caixinha de giz custa R$5,00, um marcador permanente custa R$30,00, mas uma parede custa R$1,00. Tem certeza que o material vai implicar no seu valor? Você entendeu? O que você sabe fazer, a sua arte é muito mais valiosa que os seus materiais. Então, pese isso, obviamente, a gente está falando aqui de parede, mas se você vai fazer uma caneca, aí você tem uma margem menor, obviamente. Se você tem um quadro, tem uma margem menor. Mas os seus materiais, eles não são decisivos para o seu preço final. E, claro, Dani, mas então, como é que eu vou começar a entender o meu preço, o preço da minha arte, do que eu sei fazer? Na verdade, você tem que entender que se você sabe fazer, ou você já tem alguma facilidade, ou você investiu para você conseguir fazer. Você investiu em conhecimento, você investiu seu tempo, investiu dinheiro, tá? E, por exemplo, quem aqui teve algum parente, algum amigo, algum familiar que pediu para você fazer de graça? Quem aqui já teve algum parente que falou assim, ah, faz de graça, você faz tão rapidinho? Ou algum amigo, ah, que, tipo, já teve aquela situação de um amigo pedir para você fazer um quadro? Ele não pergunta preço, ele não pede orçamento, mas ele pede o trabalho, né? Já aconteceu. Sei lá, Dani, faz um quadro desse para mim, vamos dar um exemplo, para eu colocar na porta da maternidade que o meu filho vai nascer, aí você fica assim, faço, né? Mas você pensa com você mesma, eu faço. Não tenho muita coragem de cobrar de parente. Por quê, Bruna? A grande verdade, gente, é que essas pessoas deveriam ser as primeiras a valorizar o nosso trabalho. Só que tudo bem, a gente não pode esperar dos outros, né? A gente não pode ficar esperando os outros. Mas aí que entra a questão da gente saber, da gente entender que o nosso trabalho tem valor, porque não é à toa que você está aqui numa live, quarta-feira, oito horas da noite, ouvindo a Dani falar. Você não está aqui porque você gosta de ouvir a Dani falar, você está aqui para aprender. Você não investiu o que você investiu na escola de Lettering porque você gosta de ver a Dani e o Rafa falando. Não, você investiu para aprender. Então, para aprender, para melhorar, para fazer tudo aquilo que eu falei no começo da live, para realizar os seus sonhos, para você poder trabalhar com o que você gosta, trabalhar perto da sua família, para você diminuir uma ansiedade. E tudo, e as pessoas que... Tudo isso, a gente tem que entender para a gente começar a passar valor do nosso trabalho. E quem que tem que começar a entender o valor do nosso trabalho? Antes do nosso parente, por exemplo? A gente. E você até pode falar, mas eu quero dar... A minha prima pediu e eu vou fazer um desconto para parente, para amigo. Eu... Teve uma época que eu pensei assim, cara, eu vou começar, então, a dar desconto para os meus amigos. Aí, o que eu falava? Antes de falar que... Antes de eles pedirem desconto, eu falava, não, mas tem desconto para amigo. E sabe o que eu fazia? Eu não dava desconto. Eu falava o preço que é normal. Mas só de eu falar que era desconto para amigo, eles achavam que estava tudo bem. Então, essas pessoas que são... Essas coisas eu falo só para vocês aqui na live. Então, essas pessoas que... que pedem desconto e que são próximas de você, a gente tem que saber lidar com a educação e com gentileza. Até perdi a pauta da minha live, mas porque eu fui olhar aqui os comentários. Mas é isso. Mas é isso. Antes de mais nada, a gente... É uma dessas armadilhas que vão acontecer que se a gente souber o preço e não estiver preparada, com a mente preparada, a gente vai acabar desanimando. E é errado a gente não cobrar dos nossos parentes. Porque afinal... Por que que é errado? Porque afinal, a gente está... É o seu trabalho. É o que você sabe fazer. Você não está brincando de fazer uma artezinha para ganhar uma rendinha extra. Chega disso. E mesmo que seja uma renda extra, está tudo bem. É o seu trabalho. Você pode estar aí na sua vida, você pode ter o seu trabalho principal, mas você tem o seu trabalho com letra. E as pessoas ao seu redor precisam entender que aquilo tem um valor e que aquilo paga as suas contas. Eu falei isso para os alunos da escola de letra na aula de Natal, que... A gente ganhar dinheiro com a nossa arte possibilita... A gente continuar fazendo o que a gente sabe fazer. Possibilita você investir nos seus materiais. Possibilita você investir em cursos para melhorar. Possibilita você comprar uma mesa boa para o seu trabalho. Possibilita futuramente você alugar um espaço para o seu trabalho. Possibilita depois você contratar um funcionário para te ajudar no seu trabalho. A gente tem alunos na escola de letra, hein, gente? Que tem pessoas trabalhando com elas. Tem funcionários. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque ela sabe cobrar pela arte dela e isso possibilitou ela crescer. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Uma vez eu dei desconto de mentira para uma amiga também. Pronto, que bom. Não estamos sozinhas. É mais fácil. E a pessoa está tudo bem. Não é que você está mentindo, mas é uma forma de você sair de uma situação chata, por exemplo. Mas, óbvio, a melhor situação de todas é você explicar para a pessoa que aquilo é o seu trabalho. Muitas vezes a gente só precisa comunicar. Muitas vezes a gente só precisa falar para a nossa família, para as pessoas ao nosso redor, que aquilo ali é o seu ganha-pão. Que aquilo ali é o seu ofício. Que você é um artista de leve. Então, quando eu falo para você que você precisa mostrá-lo no seu Instagram, os seus treinos, mostrar os seus investimentos, mostrar o material que está chegando, tudo isso vai fazer com que as pessoas ao seu redor comecem a entender que aquilo é o seu trabalho. E que você não está ali fazendo só uma artizinha porque você gosta de fazer desenho de letras. Muitos pedem de graça, em troca, diz que vai divulgar o trabalho. Eu fujo disso. Fuja disso. A Maria Letícia falou, né? Tenho até vergonha de dizer, mas sim, pensava que para precificar meus trabalhos existiria um cálculo para isso. Talvez eu tenha dificuldade de me autovalorizar. Mas sim, Maria Letícia, existe um cálculo. Existe um passo a passo. Aqui, quando eu recebo um... É óbvio que existe um... Você pode criar uma tabela para você mesma. Você pode criar os seus padrões de precificação. Aqui, quando chega um trabalho na lousa, o que eu faço? A pessoa me passa as informações, passa as medidas, passa para onde é, a complexidade da arte. E eu vou lá nas minhas... Na minha tabela, nos meus valores, e eu tenho um cálculo. Só que... O que adianta eu ter esse cálculo se eu achar que a pessoa não vai fechar? Se eu achar... Se eu perguntar para o meu marido e meu marido falar que está caro, o que vai adiantar esse número? Não vai adiantar nada. Então, por isso que a gente... Nós mesmos temos que entender, antes de tudo, que o nosso trabalho é sim um trabalho. E que você precisa ser um profissional para valorizar cada vez mais esse trabalho. A valorização, gente, ela tem começado a gente. A gente não pode esperar que as pessoas valorizem o nosso trabalho se a gente mesmo não valoriza. A Ed Cleide... Você está aí, Ed Cleide? Falou assim, ó... Para quem é iniciante, seria bom você falar o preço real do metro quadrado. Assim, fica muito mais fácil ter uma noção para não cobrar muito, nem pouco. Porque só comparar com os outros materiais e com a região, até entendo. Só que não ajuda muito, pelo menos para mim. Ed Cleide, esse seu comentário é excelente. E a gente pode fazer uma live inteira sobre isso. Porque não é só você que pensa assim. Mas vamos lá. Quero conversar com você. Ó, eu posso abrir aqui agora. Vamos lá. Vamos fazer um raciocínio e você vai entender comigo. Espero que você esteja aqui na live ainda. Vamos lá. Eu posso te falar agora o valor que eu cobro no meu metro quadrado. Eu posso te falar agora o valor que outros alunos cobram no metro quadrado deles. Mas, nada disso vai adiantar por quê? Porque eu moro numa cidade. Você mora em outra. Porque eu tenho acesso a materiais que têm custos diferentes do que a sua cidade tem. porque eu tenho uma experiência e você tem outra. Porque eu tenho técnicas diferentes e você tem outras. Então, é claro que vão existir vários valores de metro quadrado. É claro que vão existir vários valores diferentes. E se eu te falo um preço, pode ser que esse preço, que esse valor não funcione para você. e pode ser que você não funcione para a sua realidade, para a sua região, para os seus clientes. Porque, uma coisa que, olha que doido, eu ouvi essa frase e fez muito sentido para mim. Antes de você falar o preço, você precisa mostrar o valor. Antes de você falar o preço, você precisa falar o valor. e tudo isso que eu estou falando para você, ele está envolvido no valor. Você só está procurando um preço. Entendeu? Então, antes de mais nada, você precisa entender o valor que tem a sua arte. E, como eu falei para você, aqui no Nalosa, o meu metro quadrado, ele varia. Varia. Mas eu vou abrir para você porque eu não tenho problema com isso não. Inclusive, para você entender e saber até onde você pode chegar. mas aqui no Nalosa, eu tenho um metro quadrado de 500 reais. Eu tenho um metro quadrado de 350 reais. Eu tenho um metro quadrado de mil reais. Eu tenho um metro quadrado de 2 mil reais. E por que eu tenho essa variação de valor de metro quadrado aqui no Nalosa? Por quê? Porque vai depender do quê? Da complexidade da arte. Vai depender da acessibilidade da arte. Vai depender do material. vai depender do prazo. Entendeu? Mas sim, 500, 250, 350 são valores praticados no mercado. Isso eu estou falando de paredes. Maiores, os meus valores de quadro são maiores ainda que de paredes. Porque é uma metragem quadrada muito pequena. Então, metro quadrado de quadros eles variam de mil, oitocentos. mas eu te falar não vai te ajudar. Não vai te ajudar. Tá? Porque você precisa entender a realidade da sua região, a realidade dos seus clientes, a realidade do seu negócio. Tá? então é isso. Te ajuda? Eu acredito que não. Eu acredito que o que vai te ajudar são essas dicas que eu falei nessa live. Não sei se é porque estou desempregada, mas tenho achado tudo caro, então fica ainda mais difícil precificar. Leandra, as coisas estão mais caras sim. O mundo passou por uma crise, o dólar está gigantesco. Então, é óbvio que as coisas estão mais caras. Eu não sei se você sabe, mas pelo menos eu quando vou no supermercado eu fico horrorizada com que 100 reais paga pelo menos 10 itens do meu carrinho. Só 10 itens do meu carrinho. Então, se as coisas estão caras, a nossa arte também tem que ficar mais cara. a gente, por que a gente não pode acompanhar a inflação? Por quê? Eu, eu, eu acompanho. Eu moro no interior e não vejo as pessoas valorizando o trabalho manual. A Débora falou, às vezes fico achando isso, que a minha cidade não flui. E aí, a minha questão que eu coloco pra vocês é, será que isso não é você? Não é a forma que você acha que é a sua cidade? Será que isso não é o que está na sua cabeça e que isso reflete no seu trabalho e no seu posicionamento? A Clara falou assim, ninguém me pediu de graça, mas tenho colhido muitos frutos dos letras que dei de presente. Fiz minha primeira venda, sim. Sim, a gente também, a primeira letra que a gente fez na vida foi um presente que a gente deu pra um casal de amigos nossos que iam se casar, tá? Esse foi o primeiro. Depois disso, o segundo a gente já cobrou. Então, pra todo mundo que está começando, eu acho que é muito importante a gente dizer que sim. Eu não acho que a pessoa que está começando tem que cobrar mais barato, muito, 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 muito barato porque está começando. Ela já tem que cobrar algo que ela acredita que é o valor do trabalho dela. Um pouco mais, um pouco menos, mas não é muito mais barato, tá? Por quê? Porque depois vai ser difícil de você realmente aumentar e chegar no valor que você quer. porém, eu acho que como forma de divulgação, como forma de treino, eu acho sim que você pode dar o seu primeiro trabalho, ele pode ser um presente. O seu primeiro trabalho, inclusive, ele pode ser algo que você esteja ajudando outras pessoas. Você já parou pra pensar nisso? De repente, você fazer um lettering pra uma escola pública pra alegrar o dia dos alunos? Você fazer um lettering, por exemplo, num asilo que tem aí na sua cidade. Aqui perto da minha casa tem três asilos na mesma rua. Se eu estivesse começando, eu ia lá e eu ia falar, olha, fulano, eu faço isso, eu sou artista de lettering e eu quero começar. Esse é o meu primeiro trabalho. Porém, tem algo muito, 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 uma armadilha muito grande nisso, né? É você continuar. Então, é isso, Clara. um, dois, pronto. Você já tem experiência, você já tem clientes que vão te ajudar a divulgar. Esses trabalhos, eles vão ser experiências, né? De um cliente que tá te pedindo revisão. Mas se você começar a fazer isso, vai ser difícil de você sair. Vai ser difícil de você dar o passo de cobrar. Então, não caia nesse vício, tá? É um, dois, e aí, taca pau. Taca pau, já começa a cobrar o seu trabalho, tá? Então, é uma dica pra todo mundo que tá começando. A Sheila falou, acredito que algumas técnicas de venda ajudam a agregar valor da arte na hora de passar o orçamento. Sim, inclusive, eu, agora que a galera que tá aqui também tem alunos, inclusive, gente, tudo que tá no desafio final de ano incrível é pra agregar valor pro seu trabalho antes de você passar preço, tá? E pra você ter futuros clientes, com certeza. Que bom, Ed Cleide, eu fico muito feliz que tenha ajudado. Então, é isso. É exatamente você entender que o número não vai ser suficiente pra você. É entender em relação à sua cidade, à sua vida, ao que você é agora, tá? Não adianta eu falar porque um artista de lettering vai ganhar, cobrar 500 reais num trabalho, sendo que eu não sei onde você tá, não sei qual a sua realidade, não sei qual é o seu momento, tá? Espero que você tenha gostado dessa live. Gente, um super beijo pra você.